Meus caros amigos da paróquia São Gonçalo dos Goitacazes, estou muito alegre de participar deste site da paróquia, que deve ser um âmbito de comunicação, de comunhão com a igreja, de diálogo, de circulação de ideias, de inquietações, e fundamentalmente de testemunhos e depoimentos de fé. Quero, com a minha presença neste site, abençoá-lo, abençoar a cada um dos usuários, digamos assim, dos paróquianos, dos fiéis, para que sejam portadores da boa nova de Cristo para o mundo, e como São Gonçalo, uma ponte, uma ponte de harmonia, uma ponte de bondade, uma ponte de justiça, uma ponte de compaixão para as outras pessoas e para o mundo inteiro. Que Deus abençoe.